Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta e o tema de hoje é a comunicação no Brasil. E sobre este assunto conosco aqui no estúdio, Hélio Doyle, presidente da empresa Brasil de comunicação. A comunicação no mundo e aqui no Brasil vive uma grande transformação, isso em três dimensões, no modelo de financiamento, na construção da notícia e no monopólio de se construir notícia. Somado a tudo isso, temos as fake news, as notícias falsas que ganharam cada vez mais alcance e proporção com as redes sociais. Boa noite, presidente. Boa noite, prazer estar aqui com você. No Brasil em pauta. Bom, presidente, a gente tem esses três grandes aspectos que a gente falou aqui um pouquinho no começo do programa, que alguns teóricos intelectuais até acreditam que sejam três grandes crises, uma tempestade perfeita do jornalismo. O senhor chega agora a EBC no começo de 2023, mas tem uma carreira consolidada em termos jornalísticos e em termos acadêmicos também. Eu queria pegar uma dessas três questões que são as fake news. Como é que o senhor analisa essa questão no jornalismo e na atualidade? Bom, acho que a gente tem que ter claro que notícias falsas, fake news, sempre existiram. Sempre existiram. Apenas os canais de difusão eram mais estreitos, eram menores. Hoje você tem a internet. Então a internet fez com que as fake news aparecessem mais, disseminassem com mais facilidade, tivesse um caminho mais rápido para se propagar pela sociedade. Mas nós sempre lidamos com informações falsas, notícias falsas. O que muda hoje é a facilidade de transmissão. Então, assim, a fake news, elas têm que ser combatidas de diversas maneiras por diferentes atores. Não é uma questão de, ah, fake news se combate com notícia verdadeira. É verdade. Mas fake news combate com ação judicial. É verdade também. Fake news combate com medidas que regulamentem as grandes plataformas, que regulamentem esse tipo de mídia. É verdade. Então, é um esforço conjunto de diversos segmentos da sociedade, das instituições, para enfrentar esse problema que ganhou essa nova dimensão. O governo já adiantou que deve propor alguma medida legislativa em relação à regulação das fake news. E tem essa questão das grandes plataformas, que são plataformas mundiais, conglomerados mundiais, que têm muitos recursos. Como é que o senhor analisa isso? Como é que se daria essa regulamentação dessas grandes plataformas e das fake news? E como isso também tangencia um pouco a questão da liberdade de expressão? Como que equacionar essas duas questões? É, o presidente Lula se manifestou na Conferência de Paris, por intermédio de uma carta que foi lida pelo João Branche, que é da SECOM, em relação a essa necessidade premente de se regulamentar esse tipo de mídia, regulamentar o trabalho das grandes plataformas. Na Europa, já se avançou mais em torno de uma lei de serviços digitais. Eles já estão mais avançados nessa discussão, que também não está concluída, porque tem muita área complicada. Até que ponto é censura? Até que ponto é proteção da democracia? Até que ponto o Estado pode interferir? Quer dizer, todas essas são discussões muito complexas que têm sido feitas. A imprensa tem uma certa preocupação com isso, me parece também, né? É, veja só, outro dia mesmo eu estava assistindo um debate no canal de televisão, em que um analista, vamos dizer assim, mais à direita, ele dizia, ele afirmava, não, mas o que o Lula quer é censura, o que o Lula, com base em que que ele dizia isso? Ele não tinha base nenhuma para dizer isso, além das convicções pessoais dele, porque não se busca censura. Acho que isso deve ficar muito claro, não se trata de censurar as plataformas, não se trata de censurar a opinião. Mas é necessário uma autorregulamentação, é necessário haver um código de ética, vamos dizer assim, é necessário que seja permitido, que seja possibilitada as medidas judiciais contra todos aqueles que difundirem notícias falsas. A gente tem que separar a opinião da informação. Então, se você fala, por exemplo, que vacina faz mal, isso não é uma opinião, né? Isso é uma desinformação que faz mal à sociedade. É diferente de você manifestar uma opinião, olha, eu sou contra as vacinas, por causa disso, disso, aquilo. Mas no momento em que você começa a dizer, olha, não se vacinem, porque a vacina faz mal. É contrariando todas as evidências científicas. Com negacionismo científico. É, você está fazendo mal às pessoas, você está prejudicando as pessoas, você está podendo provocar, inclusive, mortes. Mais ou menos, vamos dizer, para pegar um fato atual, você dizer para o morador de uma encosta, que está correndo o risco de vida dele, da família, para ele não sair de lá, porque não tem perigo nenhum. Não, não tem perigo nenhum, fica aí. Justamente. Não, 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 não abandone sua casa, não lá. Entendeu? Então, acho que a gente tem que separar as coisas. As fake news, elas são nocivas à sociedade. Elas podem levar, inclusive, à morte. E eu acho que isso tem que ser enfrentado pelo Estado. Tem que ser enfrentado pela sociedade. E acho que é isso que está se buscando. Não se trata absolutamente de censura. Não se trata de limitar o direito de expressão, a liberdade de opinião. Não se trata disso. Se trata de ter uma regulamentação necessária para esse tema. E a liberdade de expressão tem um limite, claro, que seria colocar o risco das pessoas de vida, por exemplo. Quer dizer, a própria liberdade de expressão também é um conceito que tem limites. Sim, porque você tem liberdade de expressão ao você propagar a pedofilia? Não, você não tem. Ou, por exemplo, dizer que o nazismo foi um movimento de esquerda? Quer dizer... Aí já é ignorância visceral, né? Mas é isso. Mas propagou-se isso nos últimos anos. A liberdade de expressão, como todas as liberdades, ela tem limite. Não existe aquela liberdade absoluta, total, em que você possa fazer qualquer coisa que, inclusive, prejudique o outro. Prejudique outras pessoas, prejudique a sociedade. Eu vi um exemplo bom. Você pode criticar o Supremo Tribunal Federal. Você pode criticar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas você não pode dizer que o Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado, tem que ser depredado, e que seus ministros devem ser agredidos. Então, isso exemplifica o limite da liberdade de expressão. Agora, no momento em que as grandes plataformas, essas que detêm hoje praticamente um monopólio de informação, elas não se sujeitam a se autorregulamentar, a coibir esse tipo de coisa, é preciso, sim, uma intervenção do Estado e da sociedade em relação a elas. E nisso aí não há nenhuma violência contra os princípios democráticos. Pelo contrário, é uma defesa da democracia. E os outros dois pontos que a gente abriu o programa falando, que é um pouquinho esse modelo de financiamento da imprensa, que mudou brutalmente nos últimos anos. Uma boa parte da propaganda foi para a internet. E também se faz jornalismo hoje com muito menos recursos do que se fazia há 10, 20 anos atrás. E a própria questão das narrativas, da produção de conteúdo. Hoje não é mais um monopólio do jornalista. Como é que o senhor reflete essas duas questões? Olha, são duas questões bastante complicadas, porque, como você disse, informação não é mais monopólio do jornalista. Na verdade nunca foi, mas a força dos meios de comunicação, da televisão, do rádio, da imprensa, fazia com que praticamente fosse. Vamos dizer, as pessoas comuns não tinham muitas maneiras de expressar suas posições, de fundir suas informações. Você tinha ali, você lembra que tinha as cartas de leitores, era talvez uma das poucas maneiras que você tinha de se manifestar, um cidadão comum se manifestar, mandando carta de leitor. Depois o rádio, a televisão começaram a fazer programas mais interativos, em que se ouvia as pessoas. Resistiram muito a isso também. É, resistiram, mas sempre muito limitado. Hoje não, hoje acabou isso. Agora, a gente precisa ter clareza de separar a informação transmitida pelos profissionais, que se obrigam a levantar, pesquisar, checar, ter segurança em relação àquelas informações, embora, bem da verdade, nem todos tenham todo o tempo, mas é um princípio elementar do jornalismo, não é? Você, para você transmitir uma informação... Essa responsabilidade social na corção da notícia. É, você tem que apurar corretamente, você tem que ouvir as partes, você tem que ouvir os dois lados, você tem que checar se aquela informação é verdadeira. Tudo isso faz parte da atividade profissional do jornalista e do radialista, né? Então, você tem que saber separar isso daquela pessoa que tem acesso à internet, cria um blog, é o chamado influenciador, e que não tem essa responsabilidade social. Então, isso aí também é um desafio que nós temos no tempo moderno. Como é que você deixa claro para o receptor da informação, se aquela é uma informação transmitida dentro dos cânones do jornalismo, do bom jornalismo... Dessas regras... Ou é alguém manifestando sua opinião, difundindo notícias falsas, esse é mais um desafio. E é por isso que a gente tem que privilegiar o jornalismo, tem que privilegiar a informação corretamente apurada, corretamente checada, para que você evitasse as fake news. E agora, chegando à EBC, como é que é trabalhar com todas essas questões aqui dentro da empresa? Olha, é bastante complexo, porque nós estamos tratando de um conceito muito pouco conhecido ainda pela sociedade brasileira, que é a comunicação pública. No Brasil, não há uma tradição de comunicação pública. Ela é muito recente. A própria EBC foi constituída em 2008. Antes você tinha a Rádio Obras, você tinha... Mas o conceito de comunicação pública, o entendimento do que seja uma comunicação pública, ainda é muito incipiente aqui no Brasil, diferentemente de outros países, onde ela já está muito mais avançada. Na própria questão do financiamento. Em outros países, a comunicação pública é financiada pelo cidadão, pelo contribuinte. Que vê um valor nisso, né? Que sente a importância disso. Hoje mesmo, saiu editorial num jornal brasileiro, dizendo que a EBC não é necessária. Que a EBC poderia... Entre outras empresas, né? É um conceito liberalóide de que, se é público, é ruim. Que o bom é o privado. A gente já sabe disso. Mas é uma falta de entendimento da importância que a comunicação tem para a sociedade. E que a comunicação, ela não pode ser apenas privada. Ou não pode ser apenas privada e estatal. Existe o ramo público previsto pela própria Constituição de 1988. E a EBC tem esse desafio. Tem o desafio de implantar um sistema... Eu não diria nem implantar, mas dar prosseguimento à implantação de um sistema de comunicação pública no Brasil que seja relevante, que atinja as pessoas, que chegue ao cidadão, que chegue a todos e que possa ser esse sistema complementar previsto na Constituição. Não basta ter comunicação privada, muito menos só comunicação estatal. Todas duas são importantes, são relevantes. Mas nós temos que ter esse sistema de comunicação pública no Brasil. E a EBC não é exclusivamente o único canal dessa comunicação pública, há vários outros, mas é um canal fundamental para que a gente possa ter esse sistema no Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, presidente, mas eu queria deixar uma perguntinha já para o senhor iniciar o segundo bloco respondendo o que seria essa ideia de a EBC voltar a ter uma dimensão pública e uma dimensão governamental. O professor responde daqui a pouquinho. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Hoje, aqui no Brasil em Pauta, nosso convidado é o presidente da EBC, Hélio Doyle. Voltamos já, não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com o presidente da EBC, Hélio Doyle. Bom, então, vou trazer aquela pergunta que eu deixei no final do primeiro bloco sobre essa divisão da EBC tendo uma dimensão pública e uma dimensão governamental. É uma das ideias, presidente? É, é uma ideia no seguinte sentido. A EBC é uma empresa pública. É uma empresa que tem como acionista único a União Federal. Então, vamos dizer assim, de alguma maneira, é uma empresa estatal, é uma empresa do Estado. Ela tem que prestar serviços de comunicação pública, esse é o objetivo dela. Então, nós temos que ter a EBC focada na comunicação pública, seja pelo canal de televisão, seja nas emissoras de rádio, seja pelas agências noticiosas, focada na comunicação pública. Mas, ao mesmo tempo, a EBC, ela pode e deve prestar serviços ao governo, prestar serviços de comunicação governamental. E é isso que a gente quer também. Quer dizer, essa estrutura aqui que nós temos, que com todas as deficiências é uma grande estrutura de comunicação, ela também tem que servir ao governo. E nós podemos prestar esse serviço ao governo, e que é, inclusive, uma forma de financiamento do próprio trabalho de comunicação pública. Quer dizer, é o governo contribuindo para a comunicação pública. Então, nesse sentido, para ser mais prático, a gente pretende voltar a ter canais separados de comunicação pública, canais de televisão de comunicação pública e de comunicação governamental. Assim como pretendemos também ter agência, uma agência de comunicação pública, uma agência de comunicação governamental. Para que fique bastante clara a diferença, porque não é a mesma coisa. Público é público, estatal é estatal, governamental é governamental. Então, para que fique muito claro, eu diria que é o seguinte, é uma empresa com dois sistemas que caminham juntos. E como é que está a gestação disso? Olha, nós acabamos de chegar. Inclusive, a nova diretoria, a maioria nem assumiu ainda. Eu já assumi como presidente, mas outros diretores ainda não puderam assumir, devido a esses trâmites legais necessários para a nomeação de diretores. Nós estamos tentando, começando a reorganizar internamente a empresa para atender a esse objetivo. Vamos começar uma discussão mais aprofundada a respeito das programações. Ou seja, nós queremos melhorar a programação do canal público e queremos estabelecer uma programação do canal governamental, que não seja simplesmente a transmissão de pronunciamento, a transmissão de solenidades, que seja mais do que isso, que seja uma informação completa, serviço público, prestação de serviços à população, que seja interessante, que seja acessível, que seja fácil, de fácil compreensão pelas pessoas. E é isso que nós queremos com os canais governamentais. Então, nós estamos trabalhando, iniciando esse trabalho de reformulação e com bastante pressa. A gente não tem muito tempo para executar isso, porque a necessidade de comunicação é muito premente. Então, e a ansiedade também é muito grande. A ansiedade para que a EBC retome o seu caminho interrompido em 2016. Há muita ansiedade da população, do governo, dos governantes em relação a isso. Então, nós estamos trabalhando bem intensamente para viabilizar logo esse projeto. Nessa retomada, a EBC, ela pode também ser porta-voz um pouco dessa questão do governo, que é a valorização da diversidade, da inclusão? A EBC pode se tornar mais diversa, mais inclusiva em sua programação? Olha, ela tem de ser isso. Não é nem questão só de poder, é de... Tem que ser. Necessidade disso. É, necessidade de ter todos esses valores em sua programação, em sua composição, no público que ela atinge. Nós temos que cuidar mais, inclusive, de um outro aspecto, que é a regionalização da programação. Quer dizer, nós temos que mostrar o Brasil inteiro, né? Diferentemente de outros canais, canais privados, que têm ali um interesse comercial, no caso, que nós não temos. Nós temos que difundir mais as culturas regionais, né? Difundir mais os fatos regionais e toda essa diversidade que tem a sociedade brasileira e que nós precisamos realmente incorporar, não só internamente, como em nossa programação. Uma coisa que se discutiu muito no governo anterior era uma relação muito ruim entre o governo e a imprensa. Eu vejo que uma das questões primordiais do terceiro mandato do governo Lula é melhorar essa relação do governo com a imprensa, em geral. A EBC pode também ter um trabalho nesse sentido? Olha, eu acredito que sim. Eu acho que essa relação do governo com a imprensa, a gente já nota claramente que é outra. Não existe mais aquela relação... O cercadinho, como o próprio ministro, né? O cercadinho, aquela hostilidade, né? A hostilidade muito clara entre o presidente e a imprensa, entre membros do governo e imprensa, que se manifestava não só, vamos dizer, cotidianamente, como nas redes sociais, tudo isso. Eu acho que isso já mudou. O que a gente pode fazer é o seguinte, eu acho que nós temos obrigação de fazer uma comunicação pública de qualidade, isenta, independente. E temos também a obrigação de informar. Informar o que o governo faz, o que o governo está... Mas não é só na perspectiva, não é na perspectiva da propaganda de governo. É na perspectiva de informação mesmo. De políticas públicas que são colocadas em prática pelo governo. Precisamente, prestar serviços, né? Não é só anunciar as coisas, é mostrar como é que elas funcionam, o que o cidadão tem que fazer para participar disso. E um governo, né, presidente, é algo muito complexo. Tem a parte das relações internacionais, tem a parte da economia, tem a parte social, política. Quer dizer, você retratar um governo, você publicizar um governo, por si só, já é algo complexo. Que exige reflexão, que exige criticidade também, né? Exatamente. E a gente pretende fazer isso da melhor maneira. Eu acho que fazendo bem o seu trabalho, a EBC está contribuindo com a sociedade, está contribuindo por bom jornalismo, está contribuindo com o governo. Para sua legitimação como algo importante que tem de existir. Exatamente. E agora falando um pouquinho do que a EBC é feita, da gente, das pessoas que estão aqui, dos funcionários. O que o senhor pensa em relação a eles e elas, ao corpo da EBC? Olha, eu, e não é de hoje, isso eu posso comprovar até por escritos, né? Eu sempre defendi o funcionalismo de carreira, né? O servidor de carreira, o empregado de carreira. Eu acho que é muito importante ter carreiras estáveis no serviço público. Seja na administração direta, seja nas autarquias, nas empresas públicas. Eu acho muito importante valorizar aquele que prestou o concurso, que se dedica àquela carreira. E é isso que a gente está querendo fazer aqui. A gente quer, nós temos um limite de contratação que eu acho, talvez, hoje eu acho razoável, mas eu acho que no futuro ele até pode ser reduzido de contratação fora dos quadros da EBC. Eu acho que como a empresa ainda está em seu momento inicial, ela sofreu muito no governo anterior. Inclusive vários empregados se afastaram da empresa, entraram na demissão voluntária, pediram demissão. Então nós temos uma carência hoje de quadros. Mas eu acho que no futuro nós podemos, inclusive, diminuir essa presença do livre provimento, como se chama, daqueles que não são necessariamente da carreira aqui na EBC. Fazer realmente uma estrutura de serviço público mesmo, de serviço de comunicação. Para isso nós temos que remover muitas dificuldades, temos que mudar em algum sentido a cultura que existe hoje. Mas eu acho que é possível fazer isso. Eu acho que o empregado da EBC tem que ser valorizado, tem que ser prestigiado e tem que ser a força motora realmente da empresa. Quando o presidente tomou posse, em 1º de janeiro, o presidente Lula, ele assinou uma série de atos ali no Palácio do Planalto. Um deles foi retirar os Correios, a Petrobras e a EBC do programa de privatizações. Enquanto a EBC esteve no PPI, no programa de privatização, pensou-se em buscar no mercado parceiros que pudessem aportar recursos. Alguma coisa desse tipo. O BNDES teve essa demanda, deve ter feito alguma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que dá para conciliar, por exemplo, no futuro com uma empresa estatal? A gente poderia ter uma coisa como essa? Como é que o senhor vê? Já que o senhor também tem essa experiência na iniciativa privada. É possível ou não é? Olha, por força da lei, da sua própria natureza, não cabe na comunicação pública a propaganda de serviços, de produtos. Quer dizer, as emissoras de rádio, de televisão, da comunicação pública, elas não disputam o mercado com as emissoras privadas. Elas não disputam anunciantes. Elas não planejam sua programação tendo em vista a rentabilidade que essa programação possa ter. A audiência. A gente pensa diferente. A gente pensa em termos da relevância. Queremos audiência. Todo mundo quer audiência. Mas o mais importante é a relevância da programação para a sociedade. Então, isso aí já cria algumas limitações ao financiamento do sistema público de comunicação. Mas nós temos alternativas. Nós temos alternativas de propaganda institucional, de convênios, parcerias, convênios. Que nós podemos fazer, inclusive, com instituições privadas. Não estamos proibidos de fazer propaganda institucional de instituições privadas. Mas tem que ser institucional. Não pode ser de produto. Não pode ser de serviço. Então, assim, nós vamos fazer um esforço para ampliar ao máximo as fontes de renda da EBC. Dentro dos princípios legais que nós temos hoje. Caso a gente depois avalie a necessidade de tentar mudar a legislação, tentar ampliar algum escopo dessa legislação, são estudos futuros que nós vamos fazer ainda. É como eu te falei, em vários países do mundo, a comunicação pública é financiada pelos próprios... Cidadãos. Cidadãos. Seja uma taxa quando compra o aparelho de televisão ou de rádio, seja uma contribuição. Há diversas formas de fazer isso. Eu acho que isso nós não vamos conseguir a curto prazo no Brasil. Nós já temos as fontes de receita, nós temos o fundo, nós temos as verbas orçamentárias, mas nós precisamos ampliar isso para que o serviço que a gente presta seja melhor. Então, há uma relação direta. Agora, o que a gente não pode perder? A gente não pode perder a independência. É como eu te falei, a comunicação pública, ela é independente, ela é isenta. Nós podemos prestar serviços ao governo e fazer a comunicação governamental, mas o nosso foco é a comunicação pública. Presidente, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Eu que agradeço. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, Hélio Dori, presidente da EBC. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta, aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto